E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para passarem um dia comigo hoje é sábado, dia 3 de novembro eu estou um bocadinho doente hoje vou à fábrica dos óculos que fica ali no Seattle, na rua Garrete vou mostrar o meu look este vestido que é da Stradivarius custou 12,99 euros os meus ténis da C-Side novos que hoje vou estrear e vou ver como é que eles se vão portar nos meus pezinhos e esta camisola de lycra com gola porque eu estou um bocadinho constipada acordei de manhã com dor de garganta e com o nariz também em muito mau estado agora vou tomar o pequeno almoço para depois irmos vou levar este casaco que ele é da Lefties já estou aqui na estação da Damaia e agora vou esperar pelo comboio eu nem sei a que horas é que tenho comboio mas não faz mal porque nós temos tempo tirei o dia hoje mesmo para ver dos meus olhos por isso não há problema o tempo está nublado espero bem que não chova quando chegar lá ao CIO ainda tenho que ir à Tiger e deve vir aí o nosso comboio é o nosso comboio é esta a linha nº 4 ele é E3 vai para o Oriente já chegámos ao CIO agora vou já para a fábrica dos óculos aconteceu-me uma situação muito insólita uma moça vem-me cumprimentar mas eu não sei onde é que eu a conheço já estão a começar a pôr os efeitos de Natal aqui já estou a chegar agora desejem-me sorte até já estou bem contente correu tudo bem diminui o estigmatismo que eu tenho não é direito correu tudo bem estou mesmo feliz estou mesmo contente as senhoras são muito simpáticas fui atendida por um senhor que foi mesmo querido eu adorei imenso imenso ele foi mesmo impecável estou mesmo contente aqui na fábrica dos óculos da rua Garrete muito obrigada estou mesmo feliz 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 depois irei mostrar-vos os óculos no outro vlog escolhi um modelo que custou-me 180 euros mas com o desconto ficou em 100 euros e tudo foi 260 euros e tudo foi 260 euros estou mesmo feliz estou mesmo feliz estou mesmo feliz estou mesmo feliz perguntei à menina se poderia utilizar isto aqui mas ela aconselhou a não usar porque pode ter algum algum produto corrosivo aqui e pode estragar as lentes por isso eu não vou usar mais isto por isso eu não vou usar mais isto vou usar os paninhos e o spray que eles costumam dar e depois nós vimmos aqui quando precisarmos e estou assim porque estou sem o meu selfie stick agora vou dar uma voltinha por aí porque ainda não tenho apetite e estou mesmo muito contente beijinhos ae 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 um bloco de notas deste que é para fazer o sorteio que eu ainda não me esqueci só que ainda não tive tempo do vosso sorteio pessoal isto é um género de mala mas na verdade é um bloco de notas em forma de mala o tiger fica no chiado pé da fábrica dos óculos coisas tão giras aqui para o Natal também gosto destes Música 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 Agora ia ficando fechada lá dentro, porque não preparei que o senhor tinha fechado a porta e quando ouvi o barulho, vi a ver e ele já tinha fechado a porta, mas entretanto abriu que eu podia sair, né? Já vos mostro a igreja em que eu estou. A igreja da Madalena, penso eu, é assim, é muito bonita, agora vou andar, vai ver? Fica aqui como quem vai para a Cé, é assim. Estou só pessoas a passar, eu não quero filmá-las. Agora vem o elétrico. Agora estou na rua dos banqueiros e aqui tem que se ter muito cuidado, porque já foi ali o senhor assaltado. Estão aqui em mesos turistas. Está super agradável, apesar de ninguém estar no voeiro, agora não está no voeiro. E está um tempo agradável. Eu agora vou almoçar, porque já são 13h30. Aqui tem uma loja, como aquela loja que há ali nos restauradores. Só que este é com fumados, enguias, até é a mesma fábrica das enguias. Já vos vou mostrar. Não dá para vos mostrar muito, mas isto é como aquela loja dos restauradores. O nome da loja é Conserveira de Portugal e fica aqui quase ao pé da Rua dos Franqueiros. A fábrica das enguias. Aqui fica o fragoleto. Muito bom. Tem os lados super bons. Ali já é a Praça do Comércio. E já está tudo enfeitadinho. Dá Natal. Esta loja do Niklau está espetacular. Outra loja que a Bostinha dita é esta, que é o Mundo Fantástico da Sardinha. Já estão as luzes de Natal também nas árvores. Olhem as duas princesas, a Guilmar e a Alice. Já são quase 5 horas da tarde, 17 horas. Eu já estive a pôr os vossos nomes aqui neste caderninho que eu comprei lá na TIGOR. Já está tudo aqui para fazer o sorteio das gomas e do chocolate. Quando este vídeo sair, já se saberá quem são os dois vencedores que irão receber um chocolate e umas gomas. Comprei no Jumbo, duas moreiras, este dos escutadores da Sony. Eles inicialmente custavam 24,95€, por aí. Mas eu comprei-os por quase metade do preço, por 12,99€. São da Sony. Vem aqui com este papel. Isto é, garantia é por dois anos. E a senhora disse para guardar isto. Já se desmontou tudo. Durante 30 dias. E eu quis comprar estes aos escutadores para quando eu vou em viagem. Para conseguir editar sem estar a incomodar os outros passageiros. Para vos dizer que eu comprei estes aos escutadores. Porque os outros que são de pôr nos ouvidos não fazem nada. Eu não ouço nada. E com estes, pelo menos, são muito superiores. Aqui não magoam. E eu gosto bastante deles. A esperteza saloia. Fui comprar este caderninho. Quando ainda tinha folhas limpas neste. A mãe vai gravar as princesas a brincarem. Venham cá. As duas. Estão lindas. Princesa boa. E esta também. Anda cá. Meu amor. E tu também és linda. Boneca. Hum. Bonita. Quero vos mostrar também a capa nova que eu comprei. Para este telemóvel. É assim por dentro. E por fora é assim. Esta capa é muito mais resistente do que a outra. Eu estou com um bocado de receio. É por causa do selfie stick. Se ele irá aguentar. Esta capa foi mais barata do que a outra. E é muito melhor do que aquela que eu tinha. Bastante tempo que não falo com vocês. Já comecei a editar este vlog. Agora vou jantar estas picolis. Por assim para vocês verem. Já preparei tudo. Porque amanhã irei levantar-me muito cedo. Vou-me despedir. Com um grande beijinho para todos e todas. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Ativar o sininho das notificações. Fazer um gosto. Comentarem. Seguirem-me nas minhas redes sociais. E nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.